Meu filho, esse baile é pra você! Em honra ao troféu de equitação que você recebeu! Hum... Tá bom... Pronto, tô entediado! Quero mais energia na dança! Sem problema! Ai! Cruzes! Mas que horror! Vocês podem cair fora do meu reino agora! Fora! Fora! Eu falei fora agora! Eu curti! Me ajuda! Me ajudem! Me chamo Tyler e procuro minha família! De onde você veio? O que tá acontecendo? O que é isso? É verdade? Querido, o que é isso? Filho! Eu achei que nunca mais iria te ver! Mãe, tá louca? Eu sou o teu filho! Tyler, não pode ser! O que é isso? Vocês bateram a cabeça por acaso? O quê? O quê? Tyler? Aqui diz que ele é filho deles! Então é nosso irmão! Não! Isso é mentira! Só pode ser fake! Crianças! Eu tenho que contar uma coisa pra vocês dois! Há 15 anos atrás, meu filho nasceu! Ai, meu pequeno herdeiro! Duma bem! Quando eu saí do quarto! Algo horrível aconteceu! Finalmente aconteceu! O príncipe será meu! Não chora! Não chora! Eu não vou te machucar! Achei que o bebê estava dormindo! Mas quando eu voltei, o bebê estava vazio! Meu filho foi levado! Ah, não! Oh, meu filho! Não! Ai, meu fofinho! Você está me zoando! Hoje é meu dia! E vocês estragaram com esse Tyler! Não fica bravo! Agora somos uma grande família! Mãe! Acorda! Ele é um impostor! Mãe! Tira! Você esqueceu onde estão seus bons modos! Eu te mostro! Vocês são meu irmão e minha irmã! Sai, seu mentiroso! Cala tua boca! Agora eu sou teu irmão e exijo respeito! Ei! Qual foi? Devolve agora mesmo! Ah, foi nessa! Em mim ela fica melhor! Mãe! Que é isso agora? Manda ele devolver a coroa! Cris, dá pra parar? Deixa o Tyler usar! Não vai acontecer coisa alguma com ela! Filho, você agora é príncipe e tem que ter as tuas servas! Ariel, vem aqui agora! Sim, vossa majestade! Tyler, essa aqui é a nossa serva Ariel! Caramba! Então ela vai fazer tudo o que eu quiser? É lógico! Ah, então eu quero... Uma banheira com golfinhos! Tem como? Tem certeza? Ariel, você tá surda? Pode fazer do que o Tyler ordenou! Só pode ser brincadeira! Uma banheira com golfinhos! Vossa Alteza Tyler, os golfinhos estão prontos! Onde? Não acredito! São golfinhos de verdade! Cris, você também tá vendo? Como pode ser? Nossos pais ficaram loucos! Parece que agora o Tyler é preferido! Ahn, Tyler, gostaria de algo mais? Ahn, agora eu queria um hipopótamo e uma girafa também! Não escuta ele! Ele é um doido! Pode providenciar agora! Ahn, bom! Preciso falar com suas majestades, Nate e Crisci! Ei, eu vou ter que esperar quanto tempo, hein? Ei! Escuta aqui, príncipezinho de Araque! A gente mora num castelo e não no zoológico! Pensa antes de falar! Oh, quem tá reclamando? Um camundongo! Que imbecil! Mas demorou! Vou botar ele pra fora em breve! Acho que não vai ser assim tão simples! Cadê todo mundo? Tamo atrasado! Querido, estou aqui! Cadê as crianças? Mãe, pai, eu e o Cris estamos prontos! E cadê o Tyler e a serva, hein? Vamos logo! O rei e a rainha estão preocupados! Opa! O que tá rolando? Vamos visitar o rei Zeke! Vamos juntar o nosso Cris com a princesa Eva! Uau! Bem interessante! Chega! Para com isso! Que tal você devolver a minha coroa, Tyler? Nem pensar! Ela é minha! Você ainda vai ver! Tá, parou! Silêncio! Tamo de partida! A carruagem já tá chegando! Ariel, você irá separadamente uma carroagem velha como sempre! Vamos! Hoje é o melhor dia de todos! Tô tão feliz que a nossa família tá completa! Aham! Agora sim eu sou um príncipe! O que tá fazendo, hein? Isso é feio! Feio é você gritar no meu ouvido! Mãe, pai, botem ele pra fora! Ele tá me irritando! Cris, pode ir parando! Não é pra falar assim! Hora de fazer um lanche! Ui, moleque! Que nojo! Você mais parece um idiota! Que príncipe você é! Como o Tyler é engraçado! Não aguento! Ei, seus playbills! Eu sou um príncipe! E vocês são os troxas! Mãe, que vergonha! Ele tá acabando com a nossa imagem! Que nada! O Tyler tá só brincando um pouquinho! Ele é tão fofinho! É! A senhora que tem que se tratar! Hum! Logo, eu vou pegar tudo de você! Finalmente, vocês chegaram! Entrem, queridos convidados! Obrigada pelo convite! Eu tô tão feliz que as nossas famílias ficaram mais próximas! Estamos sabendo que encontraram seu filho Tyler! E cadê o noivo, Cris? Não estou vendo! Tô aqui! Saudações! A sua filha terá muita sorte de ser a esposa dele! E nós trouxemos um presente! Oh, não esperava! O dinheiro da família! Oh, o que é isso? É a nota que fizemos em homenagem à Tina! Por eu ser a filha mais velha e herdeira do trono! É uma belíssima surpresa! Sua família é muito honrada! Estamos tão felizes que o seu Cris será o marido da nossa Eva! Inclusive, cadê a Eva? Ela vem também? É claro! Eva, cadê você? Vem cá! Oh, a magnífica princesa Eva! És a mais bela criatura que já vi na minha vida! Tyler, eu tô até sem graça! Eu queria ser teu namorado! Mas eu já tenho um noivo! Ele não te merece! Eu sou o príncipe do teu coração! Uau! Tyler, acho que estou amando você! Então seja minha pra sempre! Princesa Eva! Eva! O que é isso, hein? Cadê você? Tyler, estão me chamando! Vamos! Cadê a minha Eva? Estou pronto para concluir o acordo do casamento! Deixa jogar essas pétalas de rosa para os noivos! Eles merecem! Tina, você é a melhor irmã! Esse é o documento que os noivos devem assinar! Ariel, sai de cima desse skate! Não envergonhe a nossa família! Mãe, pai, eu achei o meu amor! A gente sabe! Ela tá sentada ali! Não! Eu me apaixonei pelo Tyler! Chris, calma! Eu te ajudo! Tyler, que história é essa? Você roubou a noiva do teu irmão? O que eu posso fazer? Eu amo muito a Eva! Ei, Zeke! Fala algo pra Eva! Pois bem! Isso é excelente! Obrigada, papai! Não importa com quem a Eva vai se casar, o Tyler também é da sua família! Eva, como você foi capaz! Traidora! Cris, para! É que eu achei a minha uma gêmea! Eu falei que ia pegar tudo de você! Tá bem, nós somos contra! A nossa família ama muito a Eva! Eva! Tyler, vamos ficar juntos! Calma, calma! A gente tá aqui como visita! É o meu fim! Ele pegou tudo mesmo! Cris, se acalma! Acredita que tudo vai melhorar! Não! Vai melhorar nada! Foi só aparecer um príncipe fajuto que os nossos pais me esqueceram! Cris, beba essa poção mágica! Vai ajudar! Ela vai fazer os meus pais expulsarem o Tyler? Ah, na verdade é só um calmante! Não sei como reconfortar o Cris! Temos que fazer tudo pela lista! Aham! Assim, esse casamento será esplêndido! Pra que vocês vieram aqui? Pra tirar sarro do pobre do Cris? Filhinha, vem fazer com a gente a lista de convidados pro casamento do Tyler! Por quê? Para, Cris! Não perturba! Tina, você vai levar as alianças! Nossa! Será que não dá pra me poupar dessa? Eu vou fazer o quê? Chorar no meu canto? Você vai ficar na plateia e soltar as pombas na hora certa! Pombas? É sério isso? Pronto, chega! Eu odeio vocês! E esse comportamento, hein? Na próxima eu vou castigar você! Calma! Como a gente vai fazer a lista de convidados se o Tyler ainda nem mesmo pediu a mão dela? Tyler! Se arruma rápido! A gente vai visitar a Eva de novo! São tantas emoções! Alô, Eva, querida? Ah, parece que você vai dar uma festa real, VIP, não é verdade? Ah, posso ir nela? Ei! Mas por quê? Alô? Ai, que cobra! Me desprezou! Caramba! Não tô acreditando que eu sou o príncipe Tyler! Tyler, preciso da tua ajuda! Ué, que foi? Eu queria ser amiga da Eva! Ele é a melhor princesa de todas, mas ela não me convidou pra festa! Hum, entendi! Eu quero o teu quarto! Quê? Pra eu poder ajudar você! Tá, bora! Uau! Que quarto maneiro! Ei! Pode levantar agora da minha cama! Não! Essa cama aqui agora é minha! E tá dispensada! Fora! Ai, caramba! Ela tá me tirando do sério! Ah, mas tudo bem! Se é pra me aproximar da Eva, eu aguento! E tira esse teu lixo! Daqui, do meu quarto! Cê tá louco! Essas roupas são caríssimas! Tô nem aí! Agora você vai ver! Encosta em mim e vai virar a maior inimiga da Eva! A tua vida vai se transformar num inferno! Tyler, que foi a sua brincadeirinha? Ah, caramba! Agora ainda tenho que fingir que eu gosto dele! Que estranho! A rainha Christie ligou e disse que veio nos visitar de novo! Ué, e por que será? Será que eles mudaram de ideia e não querem que o Tyler se case comigo? Não fala besteira! Eles não fariam uma coisa dessas! Mãe, pai! Pra que essa pressa toda? O que aconteceu? O que aconteceu? Quanto tempo! A gente voltou aqui pra acelerar esse casamento! Não queremos atrasos por isso! Oh, majestosa Eva! Casa comigo! Essa não! Sim, sim, sim! Eu aceito! Oh! Cadê o anel? Pensei que você não fosse aceitar tão rápido e nem peguei a grana com os meus pais pra comprar! Ai, nossa! Mas que vexame! Tô! Pronto! Oh! Eu aceito! Sim, sim, sim! Não! Isso não! Eva! Eva! E eu tô tão feliz por vocês que vocês formam um lindo casal! Tina! O que é isso? Você era contra o casamento? Cris, fica quietinho! E Eva, será que você não mudou de ideia e agora quer me convidar pra tua festa? Bom, não sei, não sei! Eba! Agora vai ter um casamento mesmo! Eu vou reconquistar a Eva de qualquer jeito! Que é isso, hein? Saxofone idiota! Mais uma vez! Cris, esquece aqui comigo! Para de me puxar! Calma! Você já vai ter tudo! Sai! Eu vou me preparar pro casamento! Oh! É tudo pra você! Pra quê? Será que você não entendeu que acabou tudo entre nós? Eva, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Eu... Eu amo você! Ai, desculpa! Eu engoli uma mosca! Cris, não tô nem um pouco interessada! Eu amo o Tyler! Eva, dá uma chance! Eu sou o melhor, pô! Ué, em quê? Ele é fake! Ele não é príncipe! Tá mais do que na cara! E eu... Amo você de verdade! Ah, Cris! Eu nem sei o que te falar! Mas podemos tentar! Ai, Cris! Oizinho! Cris, quem é essa? Onde? Não tô vendo ninguém! Impressão tua! Você tá doido, é? Sou eu a tua fã que dançou pra você de manhã! Cris, a gente te ama! Seu melhor! Ah, mulherengo! Achou que eu ia me enganar, é? Você tem um monte de namorada! Isso não! Eva! Querido, tô tão feliz que nós achamos o nosso filho Tyler! E que ele vai se casar justo com a Eva! Fantástico! Um conto de fadas! Aliás, pra quem preparou os convites? Vejamos! Ah, esse aqui é pro rei Adam e sua família! Princesas Elsa e Rapunzel! E... Princesa Luisa! Quê? Mas ela... Oh, doida! Uh! Ela teve auto do hospital psiquiátrico! Não é tanto faz! Ela é rica e com certeza vai trazer um belíssimo presente! Pai, não vai me dizer que o senhor tá fazendo esses convites... À mão? Sim, ué! Oh! Tá fora de moda! Agora isso é tudo eletrônico! Olha aqui! Uau! Que interessante! Como as coisas mudam! Assina aqui! Prontinho! Ah, não, pai! O que o senhor fez? O senhor estragou o tablet! Chega! Não quero mais saber de casamento! O que? Filho, você calma! A gente vai comandar um monte dessas coisinhas pra você! É? Então... Beleza, tá bom! Vou pedir vários eletrônicos! Droga! A gente não pode deixar ele desistir! Seria uma vergonha! Tina? O que tá fazendo? Ah, tava... Só de passagem! Os nossos pais fazem tudo por mim! Pode me invejar! Ah, Tyler! É que eu tô sabendo que você encomendou vários presentes! Vai dividir? Bom, não sei... Por favor! Eu sou a melhor amiga da tua noiva Eva! E a tua irmã amada! Beleza! Beleza! Quando chegar... Eu dou pra você um fone de ouvido! O que tá havendo? De onde veio isso? Olá! Entrega para o príncipe! É tudo pra mim? Provavelmente! Aqui diz... Dos pais para o seu amado filho! Ah, sou eu, sou eu, sou eu! O amado filho! Excelente! Então assina aqui! Uhum! Tudo de bom, Tyler! Tyler? Então é tudo pro Tyler? Ele é o amado filho? É o nome do destinatário! Ah, não! Deram um monte de presente pra ele e nada pra mim! O Tyler não vai ganhar nada! O que que é isso, Cris? Eu odeio esse Tyler! Pode parar, o Tyler é muito da hora! Os nossos pais não ficam bravos contigo! Sua traidora! Você não é mais a minha irmã! Quando eu herdar o trono, você vai ser o primeiro expulso do reino! Tá aí! Cadê os meus pacotes? Tá tudo aqui! Porém, a Tina quebrou tudo! Esmagou as caixas! O que foi? Tá louco, é? Ah, sua! Tina! Sua rata! Eu... Eu ia dividir contigo e você foi e quebrou! Tyler, não escuta ele! Demorou! Vou falar pra Eva não falar contigo mais! Não, Tyler! Para! Não fui eu, eu juro! Pera! Yes! Bem feito! Me traiu para ser amiga da Eva! Em breve vamos dançar assim no casamento do nosso filho! Mal posso esperar por esse dia! Mãe, pai, temos que conversar sério! O que foi, filhinho? Escolham! Ou eu, ou aquele príncipe fake do Tyler! De novo essa história? Ariel, vem aqui agora! Sim, Vossa Majestade! Quero mandar o Chris para o castelo de hóspedes! Lá vai ser melhor pra ele! Pai, por favor, não faça isso! Ele já tá vazio há muitos anos! Assim você não atrapalha os preparativos do casamento! Eu já tô indo providenciar tudo! Mamãe, papai, vejam quem tá aqui! Saudações! Ai, nossa Eva! Seja bem-vinda ao nosso castelo! Evinha! Ah, dona Christy! Queria que a Tina fosse nossa madrinha! Eba, isso, isso! Você fez a decisão certa! Agradece a Eva! Eu era contra essa ideia! Ei! Nós temos uma família maravilhosa! É excelente! Ei, se a Tina vai ser madrinha, eu vou ser o quê? Já se esqueceu? Você vai soltar as pombas! Uhul! Amanhã eu me caso! E eu vou me casar com a melhor princesa! Cai fora daí agora! Eu tenho que tomar banho! Sai daqui, eu tô culpado! O que tá acontecendo? O Tyler não quer sair! E daí? Ele tá se casando, deixando ele se arrumar! Acontece que eu tô precisando usar o banheiro! Minha mão tá suja! Abre logo, vai! Não grita! Vou lavar a mão e já saio! Pra que invadiu o banheiro, hein, seu idiota? Aproveita e passa pra mim o gel de banho! Ah, claro! Agora você vai ter o que merece! Por que tá felizinho? Ué, nada! Ah! Que gel é esse? Por que eu tô me coçando? Por que eu tô latindo? O que é isso? Por que ele tá gritando? Acho que a água deve tá quente! O que que tá acontecendo? Eu tenho que tomar banho! Vai ler! Vai demorar? Ah, eu sou que eu amo! Enfim, chegou o tão aguardado dia! Hoje nós finalmente nos tornaremos parentes! Por favor, sentem-se! O casamento já vai começar! Espero que seja uma tragédia! Ah! Cris, se preparou as bombinhas? Claro, claro! Não se preocupe! Queridos convidados e família real! Eis o novo príncipe Tyler! Gente, o que houve com o nosso filho? Não sei! Deve tá nervoso! E agora, a noiva Princesa Eva! Cuide bem dela! Pois bem! Você aceita a Princesa Eva como sua legítima esposa? Aceito! E você aceita o príncipe Tyler como seu legítimo esposo? Não! Eva, eu sou o teu príncipe! E é tu! Eu aceito! Cris, solta as bombas! Aham! Eu vos declaro marido e mulher! Aham! Que coisa horrível! Estragaram o casamento! Agora eu mandei bem! Foi você que estragou a cerimônia? Pronto! Minha paciência se esgotou! Ariel! Bota ele na prisão! Pai, é sério? Ah, e é isso, Cris! Você vai ter que ficar aqui! Ariel! Precisamos mesmo! Vai, entra logo! Vai, entra logo! Ariel! Essa foi a ordem do rei! E eu não posso fazer nada! Mas você me conhece desde pequeno! Aquele Tyler é um impostor! Ah, não senti nada não! Eu tô aqui só pra servir a família real! Escuta! E isso aqui? O que é isso, hein? Ué! Eu tô pagando! E você vai derramar essa... Essa poção na comida do Tyler! Ela é perigosa? Que nada! Essa poção vai marcar um encontro entre ele e a privada! Tudo bem! Eu vou lá! Esse Tyler não pode continuar aqui, senão será o fim da minha vida! Ai, crianças! Não consigo conter as lágrimas! Já decidiram onde vão morar? Meu pai comprou um castelo por... 900 bilhões! Acho que ficaremos lá! Quantos bilhões? 900! Ai, que maravilha! Espero que nos convidem pra visitar! Droga! E eu vou me casar quando? Eis a sobremesa! Uh, maneiro! Meu doce preferido! Hum! Que delícia! Também quero! Não, melhor não! Ah, por quê? Ai! Ai, ai, ai! Que dor de barriga! Chame a ambulância! Como que isso foi acontecer? Ele simplesmente comeu um docinho! Vem aqui agora! Você resolveu envenenar o meu filho, foi? Não! Minha cruz até me deu uma poção para usar na comida, mas eu não cheguei a usar! O quê? Ih, você não acredita! Então pode comer isso aqui agora! Prova que tá bom! Sem problema! Oh, tá vindo! Oi, oi! Ela tem que ser socorrida! Vamos pro hospital! Mãe, tá tudo bem agora? Ai, eu fiquei preocupada! Parece que aquele doce estava estragado! Não foi minha intenção! Desculpa! Tá tudo bem! Vou perguntar à médica sobre os exames! Como tá o trabalho? Já tá melhorando! Agora temos que esperar os exames! Oh, tomara que não seja nada! Oh, é a médica! Ai, 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 ai! O que que é isso? E agora? O que que houve? Fala rápido! Vai o que meu filho tem! Eu nem sei como falar isso pra vocês! Mas esses são os exames do Tyler e da sua serva! E diz que ele é o filho e ela é a mãe! O que que tá acontecendo aí? O Tyler é nosso filho! Não pode ser! O DNA da Ariel deu 99,9%! Não é seu filho! Eu me casei com o filho de uma serva! Que vergonha! Ai, meu Deus! Belinho, é você mesmo! Mãe, finalmente eu te achei! Eu vim pra cá porque os documentos falavam desse castelo! Mas o rei e a rainha não eram os meus pais! E sim, a senhora! Nossa! De fato, um príncipe feito! O credo! O que a família do Rizek vai falar? É o Trash! Vocês todos desonraram minha filha! Kitty, a gente não tem culpa! Eu não quero escutar nada! Esqueçam a gente! Vocês não são dignos da nossa família! Vamos, filhinha! Fora do meu castelo agora! Eu botei o Chris na prisão por você! Mãe! Hora de sair daqui! A gente tem que salvar o meu filho urgente! Filho, nos perdoe! Aham, claro! Eu e teu pai fomos tão burros! Ai, você tava certo, Tyler! É um príncipe fake mesmo! Não me diga! O filhinho perdido dos nossos pais! Fomos feitos de bobo! Ele era só um xalatão! Não encosta! Eu nem sei o que vocês têm que fazer pra eu perdoar vocês! Acho que eu sei! Não entendi! O que eles estão tramando, hein? Tá! Bora espantar essa tristeza! Aham, claro! Você pode ficar feliz! Você é a herdeira do trono! Eu e a Chris te ponderamos e decidimos! Resumindo, o herdeiro será o Chris! Que? Sério? Mãe, pai, vocês estão loucos! Bom, fazer o quê? Temos que nos redimir com o Chris! Pronto! Decidido! O herdeiro do trono é o nosso amado filho, Chris! Mas, mãe, por que eu tinha que virar rainha? Beleza! Um brinde ao meu futuro reinado! Cris! Você é demais! Você é um rei de verdade! É! Mas ele não virou rei ainda! Por quê? Por quê? Ai, cadê ele? Não sei! Esse é o ponto de encontro! Foi por pouco, hein? E aí? Tudo como esperado? Melhor que o esperado! Valeu por vocês me ajudarem a conseguir o trono! Eu sempre quis me fazer de príncipe! Dona Ariel, a senhora foi excelente! Eles acreditaram que o Tyler é o seu filho! É lógico! Eu forjei os documentos no hospital! O plano foi brilhante! Aham! Pena que você perdeu a Eva! Que se dane a Eva! Pelo trono eu faço tudo! Agora eu serei rei e a Tina se ferrou! Peraí! O que que é isso, hein? Mãe, vem aqui agora! Que príncipe você é? Que achou? Delícia! Lini, não te merece! Eu sou o príncipe do teu coração! Não leu! Eu segurei! Ação! Eu comecei antes da hora, né? Tá, de novo! Ai, ai, ai! Vamos, vamos logo! Ah, porque tá felizinho! Ué, nada? Tyler! Tá, que como isso é legal! Caramba! Onde eu tô? Eu quero... cortar o teu cabelo. E fazer uma peruca! A senhora acentuou a minha mão! Agora essa rainha vai ver só. Christie! O que que foi isso? Droga! Não deu! Christie, tá tudo bem? Mais um pouquinho? E a senhora não me salvaria. Você salvou a minha vida! Como você se chama? Cassie! Cassie, peça tudo o que você quiser. Nossa família real te recompensará. Pera! É marca de inocência! Gostou? Caramba! Será que é o que eu tô pensando? O rei mais rico de todo o planeta perdeu a filha dele! E ela tinha essa mesma marca na mão! Aquela princesa carregava uma chave. É ela! É filha do rei Luiz! É verdade? Se nós devolvermos ela, ganhamos um castelo! Cassie! Vem com a gente! Iba, iba, iba! Que sorte que eu dei! Cadê os meus docinhos? Tyler! Eu te demito! Vossa Alteza, eis vossos docinhos! Mas o que isso significa? Por que você não embrulhou eles de ouro, hein? Perdão! Ai, demitido! Gina! Por que tá incomodando o mordomo de novo? Por que vocês não deixaram nenhum ouro pra mim? Tina, quieta! Temos visita! Cassie, cadê você? Tô aqui, tô aqui! Eu fui na cozinha e comi todos os doces! Essa é a Cassie! Ela é a nossa convidada! É uma pegadinha? Olá! E aí? Bora fazer amizade? Eca! Que monstro fedido é esse? Tina! Ela é filha do Rei Luiz! Enquanto eles vêm buscá-la, ela fica conosco! Ah, tá bom! Eu vou levar ela pra passear, mostrar a nossa casa e ajudar ela com a higiene! Certeza que vamos ganhar um castelo por essa princesa! Cai fora, louca, sua mendiga! Ei! Não é justo? Nem me deixaram ficar junto com a família real! Filho, desfaz essa cara! Você precisa ir pra aula de equitação! Não quero, mãe! Me deixa! Que chata! Filho, você é o futuro Rei, mas parece que não quer nada com nada! Ai! O que aconteceu? Querida, deve ser algo sério! Vamos dar uma olhada! Vão vocês! Prefiro voltar pra casa a pé! Ah, não! Ela foi atropelada pela nossa carruagem! Nossa! Essa garota foi jogada por 10 metros! Ei! Tá tudo bem? Eu tô... No céu? Ela realmente tá muito machucada! Heli! Olha só! Uma coroa? É a marca de nascença do Rei Luiz? Essa é aquela princesa que desapareceu! Ela tem a chave do castelo no pescoço! Vamos levá-la conosco! E aí vamos receber uma recompensa do Rei Luiz! Ah! Querida, vamos conversar com a Cassie e descobrir mais detalhes sobre o Rei Luiz! Precisamos de conexões! Precisamos de conexões! Mãe, pai! Olha o que eu sei fazer! Então vejamos como está o seu progresso! Tá! Errei! Não se preocupe! Ah! 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 A senhora acertou a minha mão! É o meu fim! Ah! 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 Well, a mulher ganhou um bônus por entreter a Tina! Ah! Você ficou louco, foi? Você vai ser desconhado! Não chora filhinha! Ih! Cadê a Cassie? Será que aconteceu algo? Eu botei ela para fora! Quem precisa da Cassie? Ah! Tina! O que você fez? Ela é filha do Rei Luiz! Tina! Como você é burra? A gente podia ter devido a ela e ganhado o mesmo castelo! Ah! Ah! Que saudade, Sir Luiz. Pelo menos estamos livres daquela fingida. Tina, ela só estava perdida. Provavelmente roubaram as coisas dela. E você é uma péssima princesa. Uau! Quanta beleza! Você ficará conosco e depois virão te buscar. Aham! Não dá pra respirar? Que fedor! Filho, silêncio. Estamos convincidas à princesa perdida do Rei Luiz. Mãe, o quê? Ela é contagiosa. Tem que levar no médico agora. Não preciso de médico nenhum. Saúde é o que não me falta. Ai, tô me coçando toda também. Doutora, vem aqui agora! Ai, eu tô com medo. Tá, vejamos. Ah, que horror! Doutor, o que ela tem? Nunca vi tantos micróbios na vida. Ai, ela precisa de desinfecção mágica agora. Isso não dói? Vai ficar tudo bem com ela? Vocês vão gostar. Só que mantém a distância. Ai, tô um pouquinho preocupada. E... Prontinho! Ah, meu Deus! Agora tá limpinha e com cara de princesa. Certamente. O Rei Luiz nos agradecerá. Peggy, pelo seu bom trabalho. Obrigada. Se precisar, me liga. Aonde ela foi? Ei, hein? Como você é divertida, Cassie. O que é esse pano, afinal? Que lixo de look. Devolve a minha roupa. Nós perdemos o castelo. Querida, eu já dei a ordem. A Cassie tá sendo buscada. Foi uma chance única de conhecer o Rei Luiz. Gostaria de beber um calmante? Eu não vou sair daqui enquanto a Cassie não voltar. Mãe, chega, né? Me deixa! Ai, fala sério. Você tá sofrendo por uma princesa desconhecida. Eu sou a tua filha. Vocês deviam ter me comprado uma nova carruagem Porsche. Mais uma palavra e eu vou te dizer dar. Agora cai fora. Gostaria de um chá? Cala a boca! Você tá me deixando mais irritada. E eu vou tirar mais mil moedas do teu salário. Mas que bruxa! Demorou! Vocês vão ver só! Oi, Rubi! Que saudade. Meus pais me expulsaram. Eles não ligam pra mim. Você é minha única amiga. Escuta, vamos lá no Príncipe Zerk, bora? Acho que ele vai curtir a beça. Ai, o Zerk vai ficar deslumbrado com a minha beleza. Ai, minha guarde, Príncipe. Uau, Tina! Não esperava te ver aqui. Olá, Zerk. Resolvi te fazer uma visitinha. Você tá tão linda. Obrigada. Vamos dar uma volta? Faz tempo que você não aparece. Claro, adoraria. Ah! Olha só quem apareceu. A Princesa Tina. Sim, olá. Somos vizinhos, então pensei em vir aqui um pouquinho. Hum, fez bem de ter vindo, mas... Não mexa mais nas flores do meu jardim. Desculpa. Mãe, o que tá fazendo? Vai lá, vai. A gente vai passear. Hum, sente-se. Obrigada. Uau, Zerk. Tudo isso aqui é pra mim. Claro, eu dei a ordem a eles prepararem a mesa. Que fofo. Um brinde a nós com esse ótimo suco de ouro. A propósito, por que veio sem seus pais? Eles estão malucos. Mas deixa, vamos passar um tempinho juntos. Ah! Seu! Eu tô me afogando. Droga! Cassie, você estragou tudo. Por que você tinha que aparecer? É você? Você conhece a Cassie? Claro. Meus pais levaram ela pra casa. Ai, tira essa mão. Eu sou uma... princesa. Pera. Por que voltou a se vestir mal? Você tava com um vestido maneiro. Não gostei nem um pouco dele. Cassie, pode dando fora. E trocando essa roupa. Se alguém vir uma mendiga no nosso castelo, será uma vergonha. Zack, posso levar ela de volta? A minha mãe tá uma arara, mas aí ela vai sossegar. Pode levar. Obrigada mesmo. Ah! E aí, Nate? Já terminou o desenho? Ah, ainda não. Esse retrato vai ficar formidável. Eu não posso esperar. Olá. Voltei com vocês. Cassie, você voltou. Pensei que tivesse se perdido e a gente não poderia te devolver pro teu pai. Aham. Também fiquei morrendo de medo de ter que morar na rua. Mãe, pai, fui eu que encontrei e trouxe a Cassie. É? Finalmente fiz alguma coisa útil nessa casa. Ei, mãe. O que foi? Cassie, quer que a gente cumpra alguma coisa? Uma nova carruagem? Quero, 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 quero. O quê? Foi eu que pedi uma carruagem. Tina, não começa. Temos visita. Ah! E o que é isso? Uma bovina. Mentira pra você ter me desenhado. Uuuuuh. Claro que você. Uuuuuh. 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 Ai, não é pra parar. Adoro quando vocês brigam. Uuuuuh. 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 Por que meus pais não me amam? Eu sou a única filha deles. Uuuuuh. Tina? Uuuuuh. Hum. Parece que você tá aqui pra me receber. Agora que você veio me visitar? Pois é. Eu vi que você não tava num bom momento. Então resolvi te dar esse belo buquê. Obrigada. Bora pro meu quarto. Ninguém vai perturbar a gente lá. Pode entrar e feche a porta. Uuuuuh. Uuuuuh. O que que é isso? É o quarto mais lindo que tem. E é meu. Curtiu? Uuuuh. O que aconteceu? Passou um furacão? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Se atreve. Você bateu meu quarto e fez essa bagunça. Ai, solta. Uuuuh. O que significa isso? Zeque. Você tá aqui? Na chocada. Tina, você não tem vergonha? Dona Christy, a senhora não falou pra Tina que agora esse quarto é meu? O quê? E... Mãe? Como que a senhora pode? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Tina, você é maluca! Cassy, vem aqui comigo. É perigoso ficar perto da Tina. Zeque, você viu isso? Sim. Acho que eles se importam mais com a Cassie do que com você. Agora vamos te ensinar boas maneiras. Aham. Demorou. Você vai falar pro seu pai que a rainha Christie e o rei Nate foram bonzinhos. E que cuidaram direitinho de você. Claro que vou. Relaxa. Uau. E agora o Tyler vai te ensinar a nossa reverência. Uh-huh. Então, não percamos tempo. Comecemos de imediato. Cassie, repita. E um. E dois. E três. E quatro. Bravo, bravo. Cassie, agora você. Hum? 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 Ah! Ah! Não tá dando. Hum? Você consegue. Eu acredito em você. Ah! Droga. Como que eu faço essa coisa? Ah! É assim que faz pra pegar o lixo. É claro. Sublime! Muito bem! Tyler, precisamos dar um jeito no cabelo da Cassie também. A propósito, onde foi que você conseguiu esse vestido? Foi presente. Uau! Você é tão popular que te deu até presentes? Que maravilha! Cassie, vamos completar o teu visual. Ai! Família! Se apresenta e venham aqui comer! Dona Christy, eu já estou aqui! Ai, como você está linda! Será que eu posso me ver no espelho? Até agora eu não me vi. Pega! Quem é essa? Que medo! Como assim, engraçada! Olá, vizinhos. Temos um problema. Nosso filho e uma convidada sumiram. Vocês sabem de algo? Oh, o Zeke está aqui. E quem é a convidada? Ah, vocês estão aqui. Que top! Não entendi. Por que a Cassie está aqui? Queremos levá-la de volta para casa. Que? Até parece. Nossa, que levaremos ela de volta. Não vamos brigar. Sentemos e conversemos. Ah! Ou vamos dançar. Cassie, desce daí agora! Não grita com a nossa convidada. Vamos levá-la para casa agora. Vai sonhando. Vai, vai, logo, desce. Tina, você é a princesa mais charmosa. Obrigada. Ah, vamos nos casar logo. Eu quero ficar no trono mandando em todos. Teus pais logo vão bater as botas. O quê? Você não tem vergonha? Ah, ah. Ah! O que é isso? Tina, Zeke, estão fazendo o que aqui? Nós, nada. Hum, esse comportamento é intolerável. Não pode beijar antes do casamento. Qual é, pai? Pronto. Vocês vão se casar agora. Entendido? Ah! O quê? Mas eu ainda não estou pronto. Isso não foi um pedido. Se beijou minha filha, teremos casamento. Ai, epa, epa, epa. Tyler, temos um pedido. Sei de nada. Com licença, preciso trabalhar. Gostaria de ganhar um dinheirinho? Hum, tá bom. Eu escuto. Mas só se você ganhar o duelo. Sem problema. É, eu ganhei. E agora você vai me escutar. Hum, tá. O que vocês querem? Escuta bem. Nós vamos dar 100 mil moedas de ouro pra você se você pegar a Kessler levar até nós. É sério? Como que vocês podem me fazer um pedido desses? 100 mil moedas? Não. No mínimo 500. Você ficou louco? Tá. Eis o teu dinheiro. Sem vergonha. Obrigado. Não há de quê. Poder saber que reuniãozinha é essa? O que vocês querem com o nosso mordomo? Eles acabaram de me oferecer uma propina pra eu roubar a Kessler de vocês. É, mas peraí. Quê? Como ousam? Vocês vêm na nossa casa e querem roubar a nossa hóspede? Crozes, não tô nem um pouco feliz que o Zeke vai se casar com a nossa Tina. O que? Eles ficaram noivos? Sim. O filho de vocês beijou a Tina. Podem indo se preparar pro casamento. Ei, ei. Tyler, devolve a grana. Ei. Ei. E eu vou me casar? Ai, é claro, é claro. Eu já tô procurando um príncipe pra você. Eu quero um noivo pra mim. A Tina tá se casando e eu também quero. Isso é ótimo. Nós vamos achar um príncipe pra você. Quando você chegar em casa, seu pai vai ficar muito feliz que nós realizamos seus desejos. E cadê o meu noivo? Príncipe, pode entrar. Ele é muito rico. E aí? Cadê a princesa? Ai, é um príncipe mesmo? Ah, como ele é legal. Isso deve ter sido um engano. Ah! Bora brincar. Vai, cavalinho. Sai de cima, sua louca. Vai. Acho que eu tô mal. Ela vomitou nele. Ah, socorro. É, fugiu. Ah, uau. Eu quero um príncipe desses, que nem a Tina. Mas, esse não tá disponível. Hum. Mas, se ele tiver um irmão gêmeo? Ah, Lala. Ai, 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 ai. Ai. Ah, tá de perto do meu noivo agora. Ah, tá todo mundo louco. Tina, não é culpa minha. Pai, mãe, vocês que fizeram isso, né? Resolveram casar Cassie com o Zeke. Hum, não. É só brincadeira da Cassie. Aham, claro. Vai, defende ela mesmo. Chega, tô indo embora. Nossa, a filha de vocês é uma idiota. É tudo culpa dos meus pais. Não fosse pelo trono, eu já tinha fugido. Pelo menos eu tenho dinheiro. Vou comprar uns diamantes pro casamento. Assim eu me acalmo um pouquinho. Droga, que mancada. Tá, bora seguir o nosso plano. Corre. Ah, me solta. Vai, vai, leva ela pra desmorra. Se alguém escutar, o plano já era. E aí, beleza? Senhor Tyler, pegamos a Tina como combinado. Finalmente conseguimos. Faz tempo que eu quero me vingar dessa família. Oh, o que foi que essa família fez pra você? Eles ficam diminuindo o meu salário toda hora. Oh, falando nisso, passa pra cá a nossa parte. Valeu, dispensada. Ei, eu vou agora contar pra todo mundo. Qual foi? Pronto, vai ficar de olho na princesa. Morde a isca, Peixinho. Morde. Cassie, desde quando ela sabe pescar? Oh, vem comigo. Vem, Peixinho. Vou mais um pouquinho. Ai, é um peixe de verdade. Como ela é engraçada. Que esse? Zack, eu perdi o peixe por culpa tua. Foi mal. Não sabia que você curtia pescar. Sim, eu pesco desde a infância. Assim como eu? Não me fale que você gosta de cavalos. Gosto, mas tenho muito medo. Bora lá pro rancho. Você vai superar o teu medo. Esse é o rancho onde ficam os nossos cavalos. Uau, que da hora. Então, todas as famílias reais têm seus próprios cavalos? Aham. Bora dar uma volta. Não, não. Eu só vou fazer carinho. Relaxa. Eu tô contigo. Não tem por que ter medo. Zack, como isso é legal. Caramba. Viu? Eu falei pra não ter medo. Muito obrigada mesmo. Pensava que você fosse um príncipe comum. Mas é totalmente o contrário. E aí? Bora andar pelo bosque? Claro. Vamos nessa. Ah! Cassie! Ai, minha perna. Cassie, precisamos do médico agora. Eu não vou conseguir andar. Tá doendo. Eu te ajudo. Vou te carregar. Muito obrigada mesmo. Todo mundo aqui. Agora! Agora! Sim, minha rainha. O que houve? A Dina sumiu. A Dina sumiu. Os vizinhos disseram que ela foi rapitada. Não pode ser. Oh! Lola! Lola! Que dia maravilhoso! A Dina sumiu! Nossa! Não! Ah... Acho que não tem o jeito. Tem jeito sim. Eu dou o ouro todo que eu tenho guardado à pessoa que consegui encontrar minha filha. O ouro todo? Oh! Acho que eu sei onde ela tá. Eu vi pra onde os bandidos correram. Por que? Eu falei antes. Vamos agora pra carruagem. Vamos salvar a Dina. Ah, então eu vou receber a grana? Eu falei. E pra carruagem! Ah! Me soltem! Eu sou uma princesa. Vou mandar decapitar vocês pra me sequestrarem. Que prisioneira nervosinha. Vocês querem ouro? Ou o meu castelo? Eu quero cortar o teu cabelo. E fazer uma peruca. Não! Por favor! Você vai ficar carequinha. Tomara que o pingente ajude. Onde eu tô? Que tá vendo? Hora de partir. Ainda bem que a vovó me deu esse pingente. Abram agora essa cela. Por que ninguém me acha? Cadê os meus pais? Filhinha! Achamos você! Pensamos que te raptaram. Eu fui raptada mesmo. Me trancaram numa masmorra. Mas que horror! Você deve ter ficado apavorada. Tá, chega. O casamento já vai começar. Bora pra casa. Finalmente vou pra longe de vocês. Ah, imagino que haverá uma recompensa por eu ter achado a Tina. Aham, vai nessa. Nós que achamos ela. Ah, é? Então eu vou até o fim desse plano. Filhinha! Você ainda tá chateada? Mãe, me deixa. Olá, futuros parentes. Comemoremos o casamento? Claro! Quando estivermos comemorando nosso novo castelo graças a Cassie. Que tal compartilhar o castelo conosco? Até porque somos família. Senta e espera. Nós achamos a Cassie primeiro e o castelo é só nosso. Ainda bem que eu tô caindo fora pra ficar com meu noivo. Aliás, cadê o Zeke? Alguém viu ele? Oi, quem é que tá lá? Ah! O meu Zeke tá beijando aquela Cassie! Zeke! Você não tem vergonha? Você tinha que casar com a Tina! Mãe, pai, senhor Nate, dona Christy, você também, Tina. Ah, mas eu percebi que eu gosto é da Cassie. A Cassie... Por quê? Por que ela? Ela é simples, divertida, temos muito em comum. É a vontade do coração. Peraí! Então a Cassie agora é a nossa nora? E vai viver conosco? E como eu fico? Tina, cai fora, vai! Ninguém te quer! Mas a Cassie será bem-vinda com seu castelo. Isso não é justo! Não queremos saber de nada. A Cassie tá com o nosso Zeke e o castelo é nosso. Oh, gente! A embaixadora do Rei Luiz acaba de chegar pela princesa. Mas já? Precisamos recebê-la em casa. E nós vamos visitar vocês também! Não, lá vocês não pisam. Chegou o grande momento! E aí? Chegamos a tempo? Vocês foram proibidos de virem. E eu proíbo você de abrir de novo a tua boca real. Ai, se comportem! A embaixadora já tá chegando. Saudações, sou a embaixadora. Epa, estávamos ansiosos. Eu fui informada que vocês têm uma princesa, a filha do Rei Luiz, que havia sumido. Sim, sim. Olha ela. Fomos nós que a encontramos. O castelo é nosso, por favor! Até parece que esse é o grande amor do nosso príncipe. Não é, Zeke? É. E eu tô pronto para ir ao Rei Luiz e pedir a mão da filha dele. E quem é essa? A princesa desaparecida. Ele é uma forçante. Essa aqui é a princesa. Oh! Ei! Ela enganou todo mundo, né? Bem que eu avisei vocês. Eu sabia que era uma mendiga. Cassie, explica. Por que você fingiu que era a princesa? Bom, tava tudo tão da hora aqui. Vocês me fizeram perder tempo. Pronto. Ninguém vai ganhar castelo. Ai, né? Tira ela daqui agora! Fica longe dela. Eu amo a Cassie e vou ficar com ela. Zeke! Mas ela nem é princesa. Se você fizer isso, eu e teu pai te tiramos tudo. Não tô nem aí. Ah, é? Você não é mais príncipe. Zeke, mas por quê? Deixa eu ir embora. Eu já curti muito junto com vocês. Não. Vamos embora juntos. Feio! Zeke, desculpa por ter enganado a tua família. Não esquenta a cabeça. Eu entendo. Você não é mais príncipe. É tudo culpa minha. Eu tô feliz de ter ido embora. Tava cansado de viver aquela vida. Então, vamos viver aqui na minha casa. Pra que serve essa chave? Pensamos que fosse de um castelo. Eu tenho desde a infância. Mas eu não sei se ela abre. Cassie, segura. Me dá a chave. Cassie, tá vendo isso? Então eu disse ouro o tempo todo. E fui saber só agora. Agora a gente vai ter uma vida maneira. Parada! Você não pode entrar. Eu quero entrar no meu quarto. Nós pensamos muito e decidimos. Você vai pra sua avó. Mas por quê? Porque você não passa do inútil. Você não conseguiu nem se casar com o Zeke. Chega! Eu não quero ser princesa. Prefiro ir pra rua que nem o Zeke. Dessa vez você não vai escapar. Galera! Tivemos uma mudança drástica de... Locação. É, primeiro de locação e... Esqueci. Equipamento. Lembrei. Estamos muito entusiasmados. Por quê? Muito. Legal. Legal. Legal demais. Uau! Parece que eu descansei enquanto gravava aquelas cenas. É. Tem um aroma que me fez querer ir pro interior. Pra casa da vovó ou algo assim. O campo no geral... Sim, o campo. É tudo tão vasto. Tá. Agora vamos contar como conhecemos os cavalos e fizemos pra montar e andar. Vai, primeiro Zeke. Beleza. Primeiro eles deixaram dois cavalos pra gente se acostumar um pouco enquanto eles preparavam aqueles que a gente ia montar. Sim. Os nossos se chamavam trovão e trovoada. Sim. E a trovoada é filho do trovão. E... O meu era um pouco diferente. O teu cavalo foi o mesmo que eu montei. Sim. Ou seja, nós compartilhamos o mesmo cavalo. Sim. O meu cavalo ficou muito assustado com o vestido da Cassie. O vestido deixou ele agitado e assustado. Então ele começou a andar um pouco mais rápido e eu fui ficando com um pouco de medo. Quando eu fui montar foi bem fácil, bem tranquilo. Mais até do que eu achava que seria. Quando eu andei eu achei muito legal. E é tão incrível que dá pra controlar ele com umas cordinhas. É muito legal. Eu gostei demais. Ah! Montei a roça. Ah, tá. Então. Eu também montei sem problemas. Mas não conseguia colocar o pé dentro da... Agora não tô lembrando o nome certo daquela parte da cela. Estribo. Isso, estribo. Não consegui encaixar o pé. Agora tamo voltando pro nosso palácio. Sim. Gravando o vlog pra vocês de maneira improvisada. Essa estrada é bem misteriosa. Tem vários feiticeiros andando por aqui. Mas a gente vai tentar passar longe deles pra eles não enfeitiçarem a gente. Inclusive nós também somos feiticeiros. É. E vocês sabem que... Se vocês não deixarem o like a gente pode enfeitiçar vocês. Não, deixando o like ou não deixando, eu não sou o malvado e nem a Tina. Não, mas vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal. Porque a gente se esforça tanto. Olha onde a gente tá. É verdade, verdade. Bom, mas o feitiço é que vai cair um monte de doces no teto. Nossa, que feitiço terrível. Eu não vou dar um like de propósito só pra ganhar isso. Mas aí meu feitiço não vale pra você. Ó, aí não é justo. Poxa. Caros inscritos, agora eu resolvi que a gente vai jogar esse feitiço aqui. BASTIDORES NU! Escreveram isso aqui pra gente. Olha aqui o roteiro. O que você acha? Pra que essa chave? A gente achava que era do um. Pronto. Vocês vão se casar agora. Entendido? Entendido. Tem entendido? Entendido? Vai pros bastidores. Vai, mãe, vai pra parar. Peraí, peraí. Adoro. Vamos nós que encontramos. O castelo é nosso, por favor. Até parece. Aquece, na verdade. A filha do Rei Luiz. Não riu do pai dela. Dorme, dorme, bebê. Você também acordou? Olha o que a mamãe trouxe. Olha o chocalho. Caramba, o que foi? Eu não aguento mais. Para de chorar, por favor. E aí, tudo bem? Você trouxe comida para os bebês? Eles estão chorando há duas horas. Eu não consigo acalmar eles. Desculpa, querida, mas a gente não tem como alimentar eles. O quê? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar nossa filha para aquela família rica. Não. Eu não vou abandonar o meu bebê. Christy, eu estou ganhando centavos. Lá vai ser melhor para nossa filha. Acho que você está certo. Ah, 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 ah. Ah. Isso é pra você. Pra você lembrar. Espero que um dia a gente consiga a nossa filha de volta. Ah, que linda manhã. Não quer ir pra escola. Então não vou. Droga, meus pais. Bom dia, filho. Acorda. Oi, mamãe. Já acordei. Se prepara pra escola. Ah, eu não estou muito bem. Você só precisa comer um pouquinho. Não, mãe. Eu estou sem fome nenhuma. Dá uma olhada nessa coroa linda que o rei da Inglaterra mandou pra você. Ah, da hora. Tá, já chega. Se vai se atrasar é pra escola. Não consigo. Eu estou doente. Doente? Ah, bom. Então é melhor ficar em casa mesmo. Pois é, que pena. Porque a gente queria te dar um dinheirinho pra você gastar. Mas já que você não vai pra escola, a gente vai ter que gastar sem você. Ah, mudei de ideia. Eu vou. Calma aí. Você não estava doente? Eu já melhorei. Pronto, estou indo. Todo dia a mesma coisa. É. Ele só vai pra escola se for pro dinheiro. Ainda bem que você descobriu que era filho de um rei. A gente não precisa mais das colheres lixões. Ah. De fato. Um pouco de comida pra garota pobre. Um trocadinho. Ah, olha quem tá aqui. Tá pedindo comida de novo? Tá ganhando muito? Me devolve, por favor. É tudo que eu tenho. Agora nem isso você vai ter. Ah. Por que vocês precisam do meu dinheiro? Vocês são ricas. Ah. Nossa, como você é irritante. Eca, que caixa horrorosa. Eu também não curti. Ah. Não, meninas. Muito crazy. É a Kina. Ah. Ah. Como ela é linda. Eu tenho que falar com ela. Cai fora, pobretona. A gente não quer te ver nunca mais aqui. Ah. Ah. Olá, Tina. Oi, Doni. Tá indo pra escola? A gente pode ir juntos? Não, eu e a Cassie vamos matar a aula e pra cafeteria. Tá afim? Ah. Não sei. Se os meus pais descobrirem, eu vou levar a mais uma bronca. Você que sabe. Tchau. Droga. Eu vou perder a chance de passar um tempo com a Tina. Espera, espera. Eu vou. Agora sim. Por que que eu sou tão pobre? De novo eu tô sem dinheiro nenhum. Nem pra comer. Acho que eu vou ter que vender meu pingente mesmo. Mas quem vai comprar? Uau. Que São Palácio. Com certeza a gente tá cheia do dinheiro. Eu vou vender o pingente. Iba. Uhul. Ai, que clima maravilhoso tá fazendo hoje. É. Um ótimo dia pra relaxar. Quem é? Um ladrão? Droga. Eu caí pra valer. Quem é você? Você quer roubar a gente? Uau. Que roupas legais. Você é um rei, rainha? Responda a pergunta. Você é uma ladra. Eu? Não. Eu só queria vender esse pingente. Querem comprar? Querido. Tá vendo o que eu tô vendo? Não pode ser. Eu acho que é ouro. Ou prata. Eu não tenho certeza. Eu não acredito. A gente achou ela. Encontramos nossa filha. Ai, tem... Que? Que filha? Encontramos nossa filha. Que saudades. Ai, meu amor. Então, eu sou uma filha perdida. Princesa. É. Nossa menininha. Eu nem acredito que você tá aqui, depois de todos esses anos. Ah, como vocês souberam que era eu? Antes da gente dar você pra outra família. Eu deixei esse pingente com você. Você tem ele desde quando nasceu, né? Ah, sim. Sim, desde que nasci. Come uma uvinha. Ah, mas por que você é pobre? A gente deu você pra uma família rica. É que... Eles faliram. E me botaram pra fora. Minha nossa. Minha pobrezinha. Você teve que passar por cada coisa. Mas agora você tá de volta. E não vai ter que se preocupar com mais nada. Come uma uvinha. Uau! Eu sou uma princesa. Pessoal, vocês queriam ser por um dia... Um príncipe. Ou princesa. Comentem abaixo. Mais uma uvinha. O que que é isso? Eu tô vendo uma alucinação. Mãe? Pai? Quem é essa? Sua irmã. E aí? Essa é minha irmã? Sim, filho. É a sua irmã gêmea. Gêmea? Mas a gente nem se parece. Bom, ela é menina, né? Ah, acho que já entendi. É uma pegadinha, né? Não. Ela é sua irmã mesmo. Olha. Não pode ser. Não, 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 não. Ela roubou isso de alguém e agora tá se fazendo passar pela minha irmã. Pode ir parando, Doni. Você não ficou feliz? Não. Ela não é minha irmã. É tudo tão caro aqui. Uau! Essa é a sua casa agora. Olha esse chão. Oh! É mármore? Sim, querida. Mas não precisa tocar no chão. Ah! E ali? O que é que tem? O que é que tem? Ahn... É um closet. Legal. O que é isso? Bom, como eu vou explicar? É onde ficam as roupas. Um quarto inteiro só de roupa. Uau! É aqui? Ahn... É um banheiro. Banheiro? Eu nunca entrei no banheiro. Posso entrar? É claro. Ah! Ahn... Uau! O que é isso? Uma banheira? Isso. Parece uma piscina. Ai, nem acredito. Ahn... Que incrível! Muito top! Querida, essa é a banheira mais simplesinha que tem. Simplesinha? Dá até pra nadar nela. Ahn... Ahn... Cadê meu barco? Blá, 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 blá. Nossa! Eva! O que aconteceu com os teus pés? Hum... O que é que tem? Nem tá tão fedido. Vamos dar o jeito em você. Boa tarde. Estão as ordens, minha rainha. Olha! Ahn... Bom, precisamos de ajuda especial. Oi! Tenho cócegas. Beleza, quase pronto. Pai, pai! Uau! Quantos presentes! É tudo pra... Pra mim? Hahaha! Uma saia? Você tá me dando uma saia? Não! Isso é pra Eva. Aquela mendiga? Doni, a Eva é tua irmã. Mas e eu? E os meus presentes? Que foi? Eu não mereço? Você já tem um monte de coisas. E a Eva viveu a vida inteira na pobreza. Tem que agradar ela. Agradar? Melhor se ela tivesse ficado no lixo mesmo. Por que vocês trouxeram ela pra casa? Chega! A Eva é parte dessa família. Você tinha que estar feliz dela estar aqui. Ela não é ninguém pra mim. Bota ela pra fora. Ela é uma impostora. Já tô farto dos seus tiliques. A Eva vai morar com a gente. Você gostando ou não. Eu não me conformo com isso. Você acha que a Eva é uma princesa de verdade ou uma impostora? Assista até o final do vídeo pra saber a verdade. Cadê a Tina? Cheguei. Tina, eu tenho que falar contigo. Não entendi. Por que que essa mesa tá vazia? Cadê os comes e bebes? Ah, desculpa. Você não vai acreditar no que aconteceu. Tá bom. Faz um pedido. Garçonete. Hum, esse sim. Um hambúrguer real. Vai, conta a tua história. Basicamente, meus pais é... Faça o ketchup. É, ketchup? Obrigada. Toma. Então vai, conta. Eu já te contei uma vez que tinha uma irmã e... Hum, que delícia. Esse hambúrguer é top. Tá, e aí? Eu acho que essa minha irmã é... Desculpa pelo atraso. Oi, amiga. Mã, mã, mã. Por que não pediu comida pra mim? Um segundo. Garçonete. Tina, eu pensei que seríamos só nós. Eu queria te falar uma coisa muito importante. Mas a Cassie é minha melhor amiga e eu não tenho segredos com ela. Boa tarde. Pois não? Ah, eu quero mesmo um hambúrguer e um coquetel. Um minutinho. Tina, mas eu só queria falar contigo. Você quer que eu mande a Cassie embora? Ela é minha melhor amiga. Se você tá insatisfeito, a gente pode ir embora. Não, não. Por favor. Tá, então fala logo. Obrigada. Uhum. Então, o que que aconteceu? Meus pais acharam essa. Eu comprei uma bolsa muito fofa ontem. Tirou a foto? Foi ótima. Nossa, é mesmo. Eu também quero uma. Aham. Por que você ficou quieto? Continua. Eu? Com licença. Sim? Agora? Eu chego aí em 20 minutos. Desculpa, meninas. Tenho que ir para casa agora. Uhum. Até mais. Ei. E essa conta? Ah, certo. Tchau, Tina. Ai. Tá caçado. É. Eu adoro gastar as custas dele. É. Pra que gastar o próprio dinheiro quando se tem um idiota? E que mansão é essa? É incrível. Este é o seu novo quarto. Sério? Ai. Que legal. Quem mais fica aqui? Só você! Legal! Com as camas só pra mim! Ah! Uma aranha! Tá gritando por quê? Aranha! Aranha! Por que você tá gritando? Delicioso! Ela comeu? Eva! Cospi isso! Tá bom, já foi! Vocês me deixaram sem janta! Você é uma princesa e pode comer o que quiser! Posso pedir agora? É claro! Então estamos esperando o quê? Vamos logo! Já está tudo pronto! É comida mesmo! E eu posso comer? É claro! Quanto quiser! Uhul! Bon appétit! Obrigada! Cadê o Donnie, hein? Eu liguei pra ele! Já já ele chega! Pra que serve isso? É muito bom, né? Voltei! E aí, irmão? Que cringe! Ela come com as mãos! Donnie! A Eva só não tá acostumada ainda! Com o quê? Com seres humanos! Eva, meu amor, o que foi? Eu vou indo! Fica mais gostoso! Fica mais gostoso, assim! Fica mais gostoso, assim! Donnie! Donnie, tenta comer assim mesmo! A Eva vai gostar! Ah, falou! Eu te dou um novo carro esportivo! Ah, tá bom! Não consigo! Isso é nojento! Filho, para! Por causa dessa mendiga, vocês estão parecendo homens das cavernas! E não a família real! Botem ela pra fora! Donnie! Você não é minha irmã! O Donnie não gosta de mim! Ele falou que eu não sou a irmã dele! Calma, querida! O Donnie só não se acostumou contigo ainda! Ele me odeia! E eu sempre sonhei em ter um irmão! Filha, com certeza ele vai amar você! Você vai ver! Não vai nada! Tá bom, chega de chorar! Depois a gente cuida do Donnie! Que tal a gente te animar? Como? Você vai ver! Sim, minha rainha! Precisamos trocar as roupas da minha filha! Ela tem que se vestir como uma princesa! Não diga mais nada! É só escolher! Não gostei desse! Nem desse! Esse é perfeito! Eu nunca duvidei do seu bom gosto, minha rainha! Eu vou mesmo vestir isso? Não gostou? Eu gostei muito, muito, muito! Que incrível! Não, não é assim! O que foi? Tá! Falta do seu jeito! Agora falta o cabelo e a maquiagem! Uau! Pode maquiar! Vamos para o espelho, querida! Tá bom, vamos começar! Uau! Você gostou? Eu gostei muito! Obrigada! Agora eu sou uma princesa! Beleza! Tudo pronto para a chegada da minha Tina! Só falta pôr a mesa! Ah, Doni! Eu tenho que ter uma conversa séria contigo! Pode ser depois! Tô sem tempo agora! Não! Você não vai a lugar algum! Ops! Ah, pai! Essas flores são pra Tina! O fase quase quebrou! Você devia pensar na sua irmã, não nessas meninas! Eu não tenho irmã! Tem sim! E você vai se dar bem com ela! Você não tem ideia de tudo o que ela passou! Tô nem aí pra ela! A Tina vai chegar a qualquer instante! Não atrapalha! Ah, é? Então sem convidados, festas e meninas! Eu proíbo tudo pra você! Mas, pai! Você tá destruindo a minha vida! Você está em prisão domiciliar! Até começar a ser gentil com a Eva! Hum, pera! Tá bom! Eu não vou magoar a Eva! Eu vou fazer amizade! Promete? Pode confiar! E agora a Tina pode vir? Pode! Isso! Mas, se tiver um único deslize sequer, você já tá sabendo! Aham! Aham! Oi, Tina! Tô tão feliz da gente ficar um tempo juntos! É! Olá! Que casa incrível você tem! Ah, peraí! A Cassie vai ficar com a gente? Ah! Ah! Essas... Essas são aquelas riquinhas que me humilharam! Por que elas estão aqui? Tenho que correr! Sim, ué! Já foi conversado que a gente só anda juntas! Mas, eu pensei... Que nós três vamos curtir pra valer! Tá legal! E vamos pra onde? Por aqui! Uau! Olha essa mesa! Hum! Que cheiro bom! Sete! Oh! O que que é isso? Tá tudo tão lindo! Parece um encontro! Eu queria passar essa noite contigo! Ai, que fofo! O que que eu faço? Sai! Tá bom! Tina, faz tempo que eu quero lhe falar! Pode me falar depois! Vamos comer primeiro! Tá bom! E eu? Quer que eu fique com fome? Pega! Assim fica quieta por uns cinco minutos! Por que você não colocou a mesa pra nós três? Eu quis preparar um jantar romântico e falar pra você que... Tô com sede! Tá aqui o suco! Eu queria falar... Não quero suco! Quero água! É, Doni! Eu também! Tá bom! Tá bom! Ufa! Ainda bem que você tá aqui! Né? Se não, esse fracassado já tinha se declarado e tentado te beijar! Vamos ver o que tem no quarto dele! Bora! Olha! Acho que tem uma grana aqui! Abre! Credo! Que cringe! São as fotos tuas! Que cartinhas de amor! Eca! Esquisita você tá nessa foto, hein? Nossa! E ainda por cima escolheu as fotos erradas! Que idiota! Tô cansado dessa Cassie! Ela sempre fica no caminho e me atrapalha com a Tina! Aqui! Quem tá aí? Ninguém! Hã? Tá fazendo o quê? Pôr escondida! Cai fora daqui! Não! Eu tô escondida da Tina e da Cassie! Vai se esconder no seu quarto! E cadê esse tal de príncipe? Bora procurar ele! Vai logo antes que estrae tudo! Não! E se eles me virem? Falei pra ir! Donnie! Por que essa demora? Peraí! É aquela mendiga lá da rua? Não! Claro que não! Deixa eu ver! É ela! Por que que ela tá aqui? Ela tá bem vestida! Hã? Ela é... Eu sou irmã do Donnie! A irmã perdida, na verdade! Eu fui encontrada! Como assim? Essa pobre Donnie é aquela irmã que teus pais encontraram? É... Que nojo! Eca! Vamos cair fora! Não quero ficar na mesma casa que essa daí! Aham! Tina! Espera! É tudo culpa sua! Por que você apareceu? Você tá destruindo a minha vida! Eva, o que foi? O Donnie bringou comigo! De novo? Ele falou que eu destruí a vida dele! Se acalma! Não fica nervosa! O Donnie só tá sendo imaturo! Tá tudo bem! Uau! Que colar lindo a senhora tem! Quer usar ele? Uhum! Prontinho! Quer que eu traga uns docinhos pra você? Quero! Tá bom! Já volto! É tão... lindo! Ah! Vou tirar uma foto! Mãe! Essa pobretona tem que... Hã? O que você tá fazendo aqui no quarto da minha mãe? Eu vim conversar! Não mente pra mim! Você tá aprontando alguma coisa! O colar da mamãe! Então você é uma ladra! Tira isso! Não! A mãe deu pra mim! Tira! Ah, sim! Você quer que eu acredite? Donnie! O que você tá fazendo? Ela roubou o seu colar! Olha, eu falei que ela é uma impostora! Você ficou louco de vez? E eu que dei o colar pra ela! Então ela não é uma ladra? Não! Eu ainda não acredito que ela é minha irmã! Eu vou provar e vocês vão botar ela pra fora! Vai, pega! Boa! Tina! Ah! O que você tá fazendo aqui? Eu não quero te ver! Mas eu vim pedir desculpas! Você não tá escutando? Minha amiga mandou você cair fora! Tina, me desculpa! Por favor! Eu quero expulsar aquela Eva! Mas recortando a história, é tudo culpa dos meus pais! Hum! Vou ter que pensar! Mas eu te... Tá, tudo bem! Eu desculpo! Eba! Eba! Mas com uma condição! Você vai dar uma festa e vai convidar a Eva! Como é? Eva! Você tá bem, amiga? Você quer ficar perto daquela mendiga? Claro que não! Eu quero humilhar ela! E é isso que você vai fazer! Humilhar a Eva? Por favor! Excelente! Te vejo à noite! Tá! Tá! Ai, desculpa! Foi sem querer! Tá tudo bem! Até de noite! O que estão fazendo aqui? Esperando você! Doni! Por quanto tempo isso ainda vai continuar? Como assim? Você faz a Eva chorar o tempo todo! Você nem tenta fazer amizade com ela! Então, ou você se esforça e muda isso, ou a gente vai mandar você direto pro internato! E você não vai ganhar nem um centavo! Eu já fiz amizade com a Eva! Vou fazer as pazes agora! Difícil de acreditar! Você já não cumpriu sua promessa! Não é mentira! Olha, eu vou entregar um convite pra festa! É pra Eva mesmo! Muito bem, filho! Tá tomando jeito! Bom, eu vou falar com ela! Não quero que ninguém se atrase! Claro, claro! E aí? O que você quer? Veio aqui me zoar de novo? Claro que não! Eu quero te convidar pra uma festa! Eu? Sim, eu fui injusto contigo! Nós somos irmãos e nós temos que passar algum tempo juntos! Uau! Tô tão feliz! Isso é pra você! Vê se usa! É uma festa fantasia! Da hora! Então eu vou me arrumar! É, sim, sim! Mas e cadê a Eva? Deve estar chegando! Olha ali! Uhul! Cheguei! Ué! Por que que vocês estão com essas roupas? Hoje é noite da festa fantasia! Você é a única com esse traje! Traje de maluca! Então, você me enganou? É claro! Eu tô tão feliz que eles se reconciliaram! Como será que eles estão na festa? Ah, por que a gente não aparece lá? A gente dá uma olhada e se diverte um pouco! Ótima ideia! Afregadada! O que que tá acontecendo? Como que isso pode ser possível? Como vocês tiverem a ideia de humilhar a pobrezinha da Eva desse jeito? Por que você tá gritando com a gente? Pode crer! Você não é nada nossa! Sentem! A gente vai ligar pros pais de vocês e contar tudo o que vocês andam fazendo! Não precisa gritar com eles! É tudo por minha causa! É melhor eu ir embora! Meu pingente! Eu achei que tinha perdido! Seu pingente? Sim, ué! Eu tenho ele desde que nasci! Então foi essa trombadinha que me roubou! Mentira! Eu não roubei nada! Esse pingente é meu! Não! Eu tenho provas! Sim, eu roubei o pingente! E queria vender ele! Mas aí eu conheci vocês! E não consegui falar nada! Eu sempre fui pobre! E só queria viver na família real! Então acontece que a nossa filha perdida não é... A Eva! Mas a Tina! Isso! Eu falei pra vocês que a Eva não era minha irmã! Tá vendo? Pera! Então a Tina é minha irmã de sangue? Caramba! O que a gente faz com a Eva agora? O rei e a rainha me deixaram viver aqui! Eva! Eu ainda não acredito que me apaixonei por você! E você era minha irmã! Nem eu! Eu não sei como eu vou viver! Preciso de um tempo pra processar tudo! Escuta! Se nós não somos parentes, podemos namorar! Não! Ah! Qual é? Meu príncipe! Tina! Me salva! Ah! 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 Não, não, não! Boa sorte aí! Ela é a sua irmã mesmo! Você não falou nada! Caramba! Ai, achei melhor fazer assim! Botem ela pra fora! Doni! Mas eu pensei... Que nós três vamos curtir pra valer! Blá, 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 blá! Me ajuda! Não, não, não! Boa sorte aí! Ah! 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 O que aconteceu com os teus pés? Tem seis dedos! Vai ter uma festa fantasia! Use, por favor! Ah! Ah! Para! Chega! Chega, chega! Chega!